Atenção, olha pra cá, olha pra cá porque bandidos invadiram uma casa de uma moradora no bairro de Candelária na manhã de hoje, tá? Meu amigo, até comer as coisas da geladeira, esses bandidos comeram, o suspeito comeu. A situação não tá muito boa, não. É, rapaz, ô povo pra sofrer, pelo amor de Deus, aqui é prego batido e ponta virada. Vamos ver essa reportagem aqui e agora na tela da audiência. Solta, mano. A dona da casa recebe a nossa equipe e mostra por onde o arrombador entrou, pelo portão da frente, que ficou danificado. A família que estava descansando na madrugada, só percebeu o furto na manhã dessa sexta-feira. Hoje pela manhã. Só pela manhã. Bem cedo, às 5 horas da manhã, na verdade. Até então, quando a gente escutou o barulho, não levantei porque achamos que era gato, animais, né, aqui em cima. Aí acabou que de manhã, mamãe acordou, viu que estava mexido dentro de casa, a bolsa dela, documentação, dinheiro. E a bolsa do meu filho, bicicleta, a geladeira também, né. Leva, comer alguma coisa. Comer alguma coisa, né, na verdade. E aí a gente ficou assustado porque entrou muito, muito tranquilo, né. Observou que tem realmente dentro de casa e foi-se embora, né. E acabou que a gente ficou assim, apreensivo, que a gente não tem mais segurança dentro de casa, né. O arrombador conseguiu levar chinelo, dinheiro, mochilas, roupas, livros, uma bicicleta. Sim, ainda tem um detalhe. Ainda comeu alguma coisa na geladeira e levou cigarros. Tentaram até forçar uma porta de vidro, ficando na lateral da residência. Exatamente, pelo meu closet, né, só que o meu bebê estava no berço. Aí acabou que a gente não, eu não saí também, eu escutei, só que tentei passar despercebida, achando que seria qualquer outra coisa, né. Aí, quando eu fui ver, eu disse, então forçaram, no momento que eu escutei o barulho, tentando forçar, né, a chave. Entraram pelo portão, olharam o corredor do meu closet. Depois viram que não tinha entrada, entrou pela sala, foi até o meu, a minha área gourmet. E entraram lá, mexeram na bolsa de mamãe, vieram, mexeram na cozinha, olharam realmente, eu acho que olharam porque tinha mais coisas para ser levado. Eu acho que deve ter sido só uma pessoa, até porque levou a bicicleta do meu filho também na oportunidade e saiu com as duas mochilas. Algumas horas depois do furto, muita coisa já tinha mudado na rotina daquela família. Ficou uma mistura de revolta e alívio. Quem mora ali, pede segurança. Porque a gente fica a princípio, meus dois filhos ficam com minha mãe pela manhã e a gente fica assim, né, a mecer. Mas vamos tomar algumas providências que eu preciso dizer, né? A gente sente que a senhora fica até emocionada. É, exatamente. Porque a gente está assim, jogadas baratas, né? A segurança está zero aqui. Nem dentro de casa, nem dormindo. Nem dentro de casa, dormindo, tranquilo. Ficamos assim e a gente quer que passe mais polícia por aqui, o policiamento, né? Observar mais, dar atenção ao cidadão, que é o que a gente precisa, né? A falha está grande. Olha, você vê uma situação dessa, o desespero dessa mãe de família, a dona da casa. O bandido entrou, fez o que quis da casa. O pessoal escutou barulho, aquela coisa toda. E quando acontece a gente de madrugada, é gato, é gato nada. É bandido mesmo, arrombando, assaltando. A população já não dorme mais direito. Sabe mais ou menos a hora em que eles agem, meus amigos telespectadores, que é de madrugada, de preferência a partir de três horas da manhã, onde muita gente ferra o sono, como se diz, né? E aí a bandidagem está solta. E você viu a palavra dessa mulher? Ninguém tem segurança, é o povo que fala isso. São as pessoas, as quais você entrevista, quando nós colocamos aqui no ar, e por onde você anda, onde você anda, conversa com a dona de casa, o pai de família, o trabalhador, o empresário, e a mesma resposta. Cadê a segurança, né? Cadê a segurança? Não tem segurança, meu povo, não tem segurança. A população não tem sensação de segurança. E tudo depende da política. Não tem para onde ir, não. Não adianta. Tudo na nossa vida depende da política, dos políticos brasileiros, os quais prometem, prometem, a área de segurança, todas as vezes que tem campanha eleitoral. E já volta a se repetir esse ano de campanha de novo. E aí, melhorou o que até hoje?